Olha só, gente, a partir de hoje, 36 linhas de ônibus do transporte coletivo de Prudente estão operando com um intervalo muito maior do que o normal, viu? A empresa responsável pelo serviço disse que retirou os horários por causa das férias escolares. Rubens Nakato está no terminal urbano e conversa com a gente. Nakato, como é que o povo reagiu com essa mudança? Como é que está repercutindo aí no terminal? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, teve gente, sim, que reclamou, viu? Principalmente aquelas pessoas que estavam acostumadas a utilizarem aí esses horários, né? Que, segundo a empresa, a Prudente Urbano, disse que eram quase que exclusivamente destinados aos estudantes. Ou seja, horários de início e também do término das aulas, né? Que tinham aí horários extras de linhas de ônibus para os estudantes, para atender a maior demanda de passageiros, né? Foram retirados agora durante esse período de férias. A empresa informou que esse período aí, né? De pausa desses horários, vamos dizer assim, de redução, né? Desses horários de atendimento aos usuários, vai permanecer durante esse período de férias, do fim desse ano para o início do ano que vem. Mas não deu uma data ainda certinha, né? De quando realmente voltam esses ônibus a circular com esses horários estendidos para atender a população prudentina e também os estudantes, né? São 36 linhas que sofreram aí essa redução nos horários e, claro, com isso, para quem estava acostumado, como eu disse, a pegar o ônibus nesses horários estendidos, vai ter que esperar um pouquinho a mais nos pontos, viu? Agora, olha, para mais informações sobre os horários aí de ônibus, a empresa disponibilizou atendimento aqui por telefone, que é o 18-210-193-00. Casa Grande. Esse caso tem repercutido também nas redes sociais, na cartona, na página oficial da Prudente Urbana no Facebook. O pessoal está bravo, viu? A Maria Augusta está falando o seguinte, vocês são engraçados, se esquecem que o trabalhador não tira férias como estudantes. Aí somos obrigados a ir em um ônibus igual sardinha e lata por conta da mudança de horário. O Diego Bonatelli falou o seguinte aqui na página da Prudente Urbana. Não existe apenas estudante, trabalhadores também dependem dessas linhas. Revejam isso, que será melhor para todos nós, ou seja, o pessoal que realmente precisa está sofrendo bastante. E é aquela coisa, é uma prática comum, não só em Prudente, como em outras cidades da região, mas todo mundo acaba sofrendo por conta disso. Obrigado, viu, Nakata, pelas informações. Nós temos que fazer um processo. Nós temos que fazer um processo.